Gente, olha só Eu Pensei muito antes de fazer esse vídeo É o seguinte Ninguém gosta Ninguém gostou Tem um monte aí que odeia Fala que foi um Um câncer Que Entrou no meio funk Que Acabou com O funk O Miami Acabou com o movimento É uma coisa que foi A pior coisa que aconteceu No mundo funk Foi esses caras Estou te falando de quem Zezê Depois de tantos anos Depois que o cara morreu Acabou a empresa Não existe mais nada E eu fico Ainda Assim Perplexo De como incomoda Porra, se era um câncer Era tão ruim Por que que todo mundo Tá querendo fazer A sua A sua vida Do funk Com ele Com o falecido Então Eu vou pedir Por favor Pra quem gosta Não Eu gosto Eu gosto Beleza Então eu vou pedir Pra aqueles Que querem pegar a carona Que agora Todo mundo quer fazer live 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 Caralho Live O que você quer O preciso E a voz do Leno Porra, mas todo mundo Quer de graça Esta merda Todo mundo Quer de graça Tá todo mundo Oh, estamos na pandemia Pelo amor de Deus Porra, cara Eu não sou culpado Disso não Sinceramente Não sou culpado Então Eu Eu vou me continuar Me valorizando Tá Vocês me perdoem Se alguém ficar ofendido Me perdoem Tá Mas eu não vou fazer Nada de graça Pra ninguém E não vou fazer Nada Que tenha a ver Com Zezé E que tenha A palavra Zezé No meio E se vocês Não tiver Autorização Das duas pessoas Que detêm os nomes Eu não vou falar O nome das pessoas Aqui Mas vocês sabem Muito bem De quem eu estou falando Tá Aí fica um monte De mimimi Daqui Porra Que era uma merda Que não sei o que Eu odeio Zezé Mas quer uma vinheta Mixagens Mixagens DJ DJ Zé Ruela Ruela Aí né Todo mundo quer Mas todo mundo quer Por quê? Se era uma merda Ninguém gostava Era uma porcaria Era um câncer Era um câncer Era um câncer Não é? Então eu vou pedir Por favor Sejam profissionais Tá? Eu não fico pedindo Nada a ninguém não Ninguém vem perguntar Pra mim Se a minha conta De luz A conta Tá d'água Se o meu gás Tá pago Se os meus boletos Estão pagos Eu vivo do meu trabalho Dos dois Da minha voz Obrigado Senhor Pel esse dom Que o Senhor me deu Tá? Muito obrigado E pelo meu trabalho De técnico eletrônico Meu amigo É a minha função É a minha vida Entendeu? Então eu valorizo O meu trabalho E espero Que Vocês Façam o mesmo E sejam Honestos Sejam homens Tenham hombridade Fica dando pernada Nos outros não Pô, isso é feio pra caramba Poxa Ninguém gosta Mas todo mundo quer Todo mundo quer Então Vamos fazer O bonitinho Vamos O beabá Direitinho Como tem que ser Então por favor Tá? Eu vou pedir E não quero Comentários idiotas Se quiser fazer comentário Faça Faça Mas Pensa direito Fala A coisa certa Tá bom gente? Boa noite Obrigado